Bom dia pessoal, está tudo bem convosco? Espero que sim, que esteja tudo bem, tenho comunicado a fazer a vocês. Agradeço desde já a vossa comparência aqui no canal. Obrigado a vocês todos, não vou dizer nomes que é muita gente. Queria agradecer de coração a todos vocês. E era para informar que nas próximas duas semanas não vou estar, vou postar vídeos mas não vai ser tantos como ao costumo. Se for uma vez, um por semana ou dois, vamos a ver o que é que eu consigo fazer. Mas pronto, esteja tudo bem com vocês e comigo, tudo a correr bem. Bem, vamos aqui para mais um vídeo. Estou aqui ver se está certo. Hoje vamos aqui para o Maverick. Estou aqui ver o Maverick. Olha para este carro. Espetáculo. Só tem 7,126 cavalos. Só. Só. Ah, vão gostar? Vamo. Agora vamo que vamo. Vamo que vamo. Vamos aqui jogar em red. Vamos aqui mostrar. Vamos aqui jogar net. Vamos jogar net. Bem, espero que vocês gostem do vídeo aqui do Life Force Speed. Eu gosto. Gosto do jogo. O jogo é engraçado. E o meu PC é comer da Xuxa. Tem que ser. O PC é da Xuxa tem que ser sem jogos destes. Cada um faz o que pode, não é? Isto da estratégia anda. Vamos participar. Vamo lá. Estamos, nossa. Olha xeque. Olha xequeja. Isto anda muito, veste. Isto anda muito. Nem posso acelerar sequer, isto Patina por todo lado! Mas foi a configuração que fiz, por isso não se admiram que o carro andasse um bocado... Só um cheirinho, olha, só um cheirinho Patina por todo lado, olha Olha aí, Jesus! Que este agora a vez! Eeeeeeeeeee, malebre! Ei, não badia lá nenhum, já é um princípio. Ganhaste? Parabéns. Eu só posso dizer que esta semana a chegar trago menos vídeos. Opa, quanto para trás? Trago menos vídeos. Isto eu não vou ajustar. Mas vocês podem visitar o canal na mesma, não é? Esta semana vai ser um bocadinho menos. E eu não vou poder visitar em muitos de vocês. Não me levem a mal, mas... De onde eu vou não há net. Caso raro, mas não há net. Mas não faz mal descansar, a cabeça também faz bem. Dá sempre aqui em frente ao computador também que estraga a vista. Obrigado. Obrigado aí, jovem. Vamos dar aqui um rolê, como dizer o Brasil. Vamos dar aqui um rolê. O gajo é maluco este gajo. Este gajo é maluco. Tudo devagarinho. Está tudo devagarinho. Dá os trozo. Eiei. Pamba. Eiei. 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 Deixe-me dizer... Maçarico. Eu queria trazer aqui um Ferrari. Mas eu tenho que saber configurar isso. Isto está configurado a trabalho. O meu não está bem configurado. Está à minha maneira. Por isso o carro não anda ao que deve andar. O cara dá os 320, vá, mais coisa menos coisa, uiixi, eu não quero ir de cima, pá, que este gajo é bravo, este gajo, opala, opala também é um bom carro. Tem que ir acelerando, que isto aqui, Jesus, pá, que se não possa acelerar, vira-se logo, sacrista, pá. Bem, espero que gostem do vídeo. Desculpem lá da minha ausência, mas descansar também faz parte. Eu não vou ver os vídeos de vocês, mas depois quando vier, eu vou perder umas horas e vou ver isso tudo. Vamos à primeira tentativa, vamos lá. Isto não é fácil, isto não é fácil. É cavesíííííííííííííí, não, vá pra. Para, para, pá, 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 pá. Cara, cara, cara só se pára! É que ser devagarinho, é que ser devagarinho, que este cara é muito bruto. Bora, 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 bora Tem que ser muito sol com o acelerador Porque se a gente não sai logo, de repente Não ficas ali logo E vamos lá na velocidade máxima quase 310, é, 310, é, para uma abriga, não está mal Este cara é muito difícil de segurar, está mal configurado Tem que dar aqui uns toques Está mal configurado Este par Vamos aí para o pala aqui Vamos aqui dar um rolé É, vamos lá Ai, já posto Hi, hi Opa António Opa António E agora Maricas, anda cá, anda cá, os três curados, anda cá Isto anda um bocadinho, não anda muito, anda um bocadinho só Aqui nesta área tem que ser os 300, deixa ver Ah, puxaram? Vamos rolar aqui com F1 Para trás Ai ai ai, quase que ia batendo ali, quase, 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 quase Isto carro é perigoso Vamos ver quanto é que este consegue andar A ver se não vou viajar ali outra vez aquilo Para cá, para cá aqui Andorinha, Andorinha, pá Vamos lá dar uma acertada Vamos dar uma acertada Vamos dar uma acertada para cá Vamos ver aqui a paisagem O que não tem saída? Hum, não tem saída Vamos lá Oh, bicho repentino Oh, bicho repentino Traz Ah, com paciência É que tem com paciência isto, tudo é tudo Vem, calma ai Calma, calma Calma Calma, tu és muito apressado Eita que cristo, pá Ah, agora acho que já dá Agora acho que já dá Agora acho que já dá Isso, não será que há aqui o Petronas? Ah, não será que há aqui o Petronas? Ah, não será que há aqui o Petronas? Está a gostar do vídeo ou não? Pá, se não estiverem deem dislike Esteja à vontade Aqui vocês, neste canal Estão sempre à vontade Deixa não digam as neiras Né? Diz as neiras, né? As neiras não pode dizer Mas pode criticar Se criticar, toda a gente pode Espera aí só um bocadinho Voltei, voltei pessoal Vamos lá Vamos aqui dar uma volta aqui com Com o F1 Este anda, este anda, anda, anda Um bocadinho Anda muito, mas Será que cabe aqui? Eu sou gordo Não, não cabe Eu disse logo que não cabia Eu sou muito gordo, pá Eu sou muito gordo E para já isto não é para vir para aqui Mas pronto, está ok Ah, ah Ali, a rova toda, sai dali Andando, anda para aqui, andando Isso Isso, vamos para aqui A gente tem que ir lá para cima Não é? Vamos querer ir para aquela ponta Eita, a mulher, dá aqui um rolazito, já não vamos dar uma salada dela, então vamos embora né, a tarta é na hora de almoçar. Dê que vinte, eu ndê que vinte, perdim, amō Ah bê, a vê Perdi-me mesmo, vamos aqui fazer uma coisa, sem pax, e vamos aqui, exatamente, aqui já sei onde é que eu estou, ali perdi-me, acontece pá, acontece. Vamos lá mais para trazer ela daquele lado, por não ser sempre no mesmo sentido. O jovem! Olha aí, a cabeça do tatu! Os chagas não sabem como diz o Onyx. É com cada martigo, é com cada martigo que aparece aqui, pá, que eu vou dizer uma coisa. Isto e isto para virar, dá que fazer. Oxe, que carpa virando o Coneco! Isso, vamos virar pouco ou não viras nada? Pita, pita! Alguém quer vir, hein? Ah, está ali dois, passa lá pá, passa lá. Isto é só pessoal assassino, olha para isto. Não, vai ela... Não, vai ela. Oh, 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 oh! Sabe, sorry, sorry! Ah, está por salto de apitar! Pronto, vai, passa lá pá! Passa lá, pá. Ixa que gente. Vai, vai. Então só arranca um e outro. Mal. Vocês estão todos os amantesmas. Estão todos os andarinhos para aquilo. Não arranca, não deixe arrancar. Olha, eu vou deslizar. Toma. Hehehehe. Esta gente é demais, pá. Esta gente é demais, pá. Nem andam, nem deixam andar, pá. Já viram? Vamos lá. Está fácil dos dois. Anda lá, buggy. Heeeeee, outra vez, pá. Ah, Nix. Estes gajos são muito vingativos, né? Vocês viram? Vingança. Estou vingança. Pronto, está bem, mano. Eu vou à garagem outra vez, não te preocupes. Que eu também não. Não te preocupes que eu também não, pá. Está lutado isto hoje. Isto anda para isto. Isto está aqui lutado hoje. Estou aqui, vamos lá. Embora. Eu fico. Não sei que mas dá. Eu já fico. Eu não fico. terrasado! E? 313... Espetáculo! Espetáculo! Fiquem bem! Vezinhos e abraços! Até a próxima! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto